E tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. Olá pessoal, hoje eu vim ensinar a vocês como vocês fazerem bem baratinho essas chocas em casa, que seriam gargantilhas mesmo, que tá super na moda. Você pode usar no verão, na primavera, no inverno, no outono, em qualquer sessão. Está bombando, tanto aqui na Europa como aí no Brasil. E eu vou mostrar pra vocês o quanto é barato. Eu fiz vários modelos, você pode estar comprando o courozinho e pode estar comprando também o couro aveludado. E eu vou ensinar pra vocês qual foram os modelos que eu fiz agora. Confira comigo. E eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês. Essas foram as chocas que eu fiz, mas você pode estar fazendo mil e um modelos e brincando com a sua criatividade. Esse couro que eu comprei foi super barato, R$1,95 lá na Carlos Gomes. E lá na própria loja vende vários pingentezinhos que você pode estar colocando. Você pode estar colocando no finalzinho do courozinho. O couro você pode comprar de várias cores. Tem preto, tem marrom, tem creme, várias tonalidades e várias espessuras também. Pode ser aquele mais larguinho, mais fininho, ou somente veludo, ou somente couro. Você pode estar brincando como você quiser. Vale super a pena porque é um acessório que vai super de moda e dá logo super charme no seu look. Eu tenho certeza que vocês vão amar e custa pouco e tal, tá valendo, né? Então não esqueçam do meu joinha e se inscrevam aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Um beijo, compartilhe com suas amigas se você gostou dessa dica porque é bem baratinha. E é uma coisa que vai de moda e que todo mundo vai poder estar usando. Tchau e nós nos vemos no próximo vídeo.